Música Alô galera, beleza aqui o alemão, bom pessoal, hoje estou de volta para mais um react galera, já nesse pique aí mano, Grêmio tricampeão na Libertadores mano, meu, estou muito feliz com essa liberta aí do Grêmio mano, estávamos torcendo muito, muito pro Grêmio, mas vocês não tem ideia, estava torcendo muito mesmo pro Grêmio ganhar essa Libertadores, duvida que você estava torcendo para o Grêmio, duvida que você estava torcendo, você não estava torcendo pro Grêmio não, você estava torcendo pro Lanús que eu sei, você está cantando agora pro Grêmio porque o Grêmio foi campeão, você é mentiroso, você é safado, você não estava torcendo pro Grêmio não, você não me engana não, Estou torcendo pro Grêmio? Ah mano, pau no seu cu meu, porque eu tenho provas aqui que eu estava torcendo para o Grêmio, tanto que eu até postei aqui no Instagram mano, um negócio aqui do Grêmio foi campeão da Libertadores, vou mostrar aqui para vocês, mostrar aqui para vocês galera, aqui o meu Instagram, esse daqui sou eu, já postei aqui mano, como que eu não estava torcendo pro Grêmio mano, como que eu não estava torcendo pro Grêmio mano, fiquei mal emocionado mano, ah mas esse cara, esse cara não sabe o que falar não mano, estava torcendo pro Grêmio mano, Grêmio tricampeão da Libertadores, eu só não estou reagindo com a camisa do Grêmio, pra quem não sabe essa camisa aqui é do Chelsea, que não tem isso, é que esse escudo aqui é da loja que eu comprei né, porque a escudo, ah, quando eu comprei não podia fazer né, sei lá o escudo do Chelsea, mas essa camisa aqui é do Chelsea, mas é porque eu não tenho camisa do Chelsea, não tenho camisa do Grêmio, não, do Chelsea eu tenho, Chelsea essa daqui tem mais duas, mas eu não tenho camisa do Grêmio, infelizmente eu não tenho nada do Grêmio, tem até toquinha do Grêmio, mas do Grêmio eu não tenho, não tenho camisa não, é uma que falta ainda na minha coleção, é nesse pique aqui galera, que a gente vai reagir ao vídeo de hoje, obviamente é uma paródia aqui do canal, ó, tricampeão da América, é isso aí galera, vou colar meu celular aqui agora, hoje vamos reagir a um vídeo do canal Fute Paródias aí, que fez uma música aí do Grêmio, que é paródia da música Bailando, do canal Fute Paródias, então sem mais delongas galera, bora reagir. Cara, como era assim do menino Renato Gaúcho aí, isso aí, o bate no peito, mostra o que é Grêmio. Uma coisa ruim é essa né, que acabou ali velho. Tricolo Gaúcho agora é tricampeão, e da graça foi com emoção, mas que engraçado parecia estar jogando em casa. De Porto Alegre pelo visto veio o empurrão, será que foi mais jankedama igual do dragão? Não, o Ramiro foi muito burro nessa hora. Segura, vamos quebrar. Vai, Jeromito, levanta a taça, moleque, tu é o mais bravo, ué, ué, peraí, ô Cortez, sai daí, Cortez, você tá na frente do troféu, Cortez, ai meu Deus do céu Pra final, primeiro, né? Você se encontra o Marcelo na Fue, Corre Sacha é um fusão O treinador Respeitar o Renait, mano Respeitar, hein? A terceira vez, hein? É isso aí, galera, rumo ao Mundial de Clubes, vamos ser bicampeão do mundo, vamos Grêmio, vamos acabar com o planeta É isso aí, mano, Ronald Ible aí, Ronald Ible Gaúcho aí, todo sorridente aí, todo sorridente Esse clipe, mano, foda pra caralho, mano, foda mesmo, mano, muito foda mesmo, parabéns ao Grêmio Fala até de pé, mano, vou até ficar de pé, ó, ó Parabéns pro Grêmio, mano, tricampeão da Libertadores, e agora, vamos acabar com o mundo, mano, vamos ser bic do mundo, mano Se Deus quiser, o Grêmio, se Groi, mano, não, se Groi, se Groi, se Groi quiser, mano, Groi, Jeromito, Renait, quiser, o Grêmio vai acabar com o planeta Mas primeiro, precisa passar, mano, pela semifinal do Mundial, esquecendo desse detalhe, mano, porque a semifinal do Mundial Vem sendo muito difícil, recentemente Internacional, Atlético Mineiro e Atlético Nacional, que eu digo Em 2010, Atlético Mineiro, perdeu pro Rajabana Em 2010, o Internacional, perdão pro Mazen Em 2013, Atlético Mineiro, perdeu pro Rajabana Ano passado, o Atlético Nacional, perdeu pro Castilha, mano Então, Grêmio, não vamos vacilar nessa semifinal, mano Vamos jogar direito, principalmente pode vir um time mexicano aí Ou asiático Então, mano, vamos jogar direito Os mexicanos também são fodas, são assim É, tem essa catimba mexicana também, que é foda, mano E não é à toa que os caras Davam trabalho na Libertadores, quando eles disputavam Então, Grêmio, vamos tomar cuidado aí, mano, nessa semifinal aí De um jeito, eu acho que vai vir um pachuca Vamos com garra, mano, vai ter toda a minha torcida Eu vou falar pra vocês, eu não sou torcedor do Grêmio Mas nessa Libertadores, eu tava torcendo pro Grêmio Porque o Grêmio é a América, é o Brasil na Libertadores, né E agora vai representar a América do Sul no Mundial de Clubs Então, nada mais justo do que torcer pro Grêmio ser bi-mundial Então, vamos lá, né Vamos lá, Grêmio Vamos ganhar, mano Vamos ganhar essa porra de Mundial aí Desde 2012, a gente não consegue gritar é campeão Mundial Eu não falo só pelo Brasil, não, mano Falo pela América do Sul inteira, mano Desde 2012, a América do Sul não leva um Mundial, mano E, mano, eu quero ver um Brasil, principalmente um brasileiro Ganhar o Mundial de novo Vai ser, mano, vai ser muito foda Se o Grêmio conseguir ganhar o Real Madrid, mano Mas é isso aí, Grêmio Tricampeão da América E agora vamos enfrentar aí um time difícil Que venha o Pachuca ou que venha o Idade Casablanca Qualquer um dos dois do Grêmio Tem que passar o trator se quiser Ganhar o Real Madrid E eu quero ver no outro, colocar Cristiano Ronaldo no bolso Beleza, então é isso Vem se inscrevendo no canal Seja de compartilhar o vídeo Não esqueça de dar like Também confere aqui embaixo Vai ter o link do vídeo original E o link dos meus parceiros aqui no YouTube Aqui embaixo também Então é isso, galera Falou e até o próximo vídeo 50 anos de glória Quem se imortal que evolou Os feitos da tua história Canto o grande favor E hoje tem também Falou e independente Vamos, Mengão!